muito bem garotinhos garotinhas e meninos está na hora de que é demais jogatina indie vamos dar o guãs olha só que louco o game que vocês vão conhecer agora é o bike rivals vamos soltar o play aqui bastante fases playzinho negócio é o seguinte você é um motoqueiro olha só que legal esse game cara a física dele é muito interessante você tem você é um biker olha só que louco você é um biker de trial que tem que se desvencilhar das armadilhas e de preferência fazendo bastante acrobacias olha eu completo muito crazy esse game cara vamos lá próxima fase que tem um desafiozinho aqui você tem que tomar cuidado olha só que louco olha que louco meu que maluco dá um speed triplo quase consegui mas passou passou bora é o bike revivals bora e agora tá empinado aqui né lá e é que é isso maluco que loucura olha só empinar na moto lá que é isso maluco é esse jogo não rolou não space trick try vamos lá empinada legal eu quero dar muitos loopids aqui cara e uuuhua oh uuffua oh uuffa oh uffa uuffa uuffa uffa 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 uuffa droga a moto foi, que droga cara, quase que ia conseguindo, olha lá, olha o loop cara, que maluco, eu estou muito agressivo nessa fase aí, olha de novo, é mais um indie game para vocês conhecerem os indies legais do mundo, que droga meu, agora eu não estou conseguindo passar essa fase, olha lá, será que eu tenho que pular, quer pedacinar, olha lá, no loop infinito, olha só, olha, eu estava passando essa fase, agora eu não estou conseguindo passar mais, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado, vamos lá, olha que droga meu, será que eu tenho que passar disso aí, aquela hora eu passei de primeiro, por que não está conseguindo agora, vamos lá, acho que eu tenho que dar uma nobre radical aqui, olha, não é possível, caramba cara, consegui passar a primeira vez, aí, agora foi, mesmo explodindo foi, aí garoto, vamos lá, vamos lá garoto, muito crazy game cara, o que que é isso malandro, não acredito, passou, passou, nossa que sufoco meu, olha, o garoto, é o biker rivals, que que é isso cara, vem que eu vou indo agora aqui, que maluqueira, que jogo insano cara, nossa, é muita tripulita, vou dar um loop aqui cara, quero dar um loop, muito bem, o vizinho acabou de dar um grito, eu acho que é porque o time dele fez gol, vamos lá, nossa que louco, essa foi demais hein, cuidado cara, com a guilhotina, que que é isso, eu caí na guilhotina, estou rodando lá cara, que louco, olha de novo, vamos lá, concentração, concentration, dá um loop só para dar uma praticada, subiu, tem que cair em pé, isso, isso, e vou aonde agora, isso, muito bem, que jogo crazy cara, o garoto, cuidado, muito insano cara, esse game, muito bom, Esse aí foi o Biker Rivals Eu acho que já está bom por hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa jogadinha E nós vamos ficar por aqui Tentando Fazer os loops mais incríveis Com o nosso motoqueiro Valeu, um abraço para quem não conhece E tchau Tchau